Começamos o nosso giro com notícias do Centro-Oeste de Minas. Em Formiga, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a vacinação contra a Covid-19 está suspensa temporariamente por falta de doses. A pasta irá buscar um novo lote de imunizantes nesta semana na Secretaria Regional de Saúde em Divinópolis. E a vacinação deve ser retomada nesta quinta-feira, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira, dez pessoas testaram positivo para o novo coronavírus nas últimas 24 horas. Atualmente, dois pacientes estão internados em leitos clínicos em Formiga e um está hospitalizado em outra cidade. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime, GAECO, deflagrou uma operação contra o tráfico de drogas em Bambuí. Além da cidade, mandados de prisão, de busca e apreensão também são cumpridos em Divinópolis e Belo Horizonte. Segundo GAECO, a operação foi batizada de Caminho das Pedras, pois remete à rotina dos investigados no tráfico de drogas, especificamente CRAC. São cumpridos 27 mandados de prisão e 39 mandados de busca e apreensão. Também em Bambuí, um concurso público para o cargo de agente legislativo na Câmara Municipal será realizado em 2023. As inscrições começam em janeiro. O interessado em uma das quatro vagas deve ter ensino médio. O salário é de R$ 2.620. O valor da inscrição é de R$ 80. E o pedido de isenção será de 30 de janeiro a 1 de fevereiro. O concurso terá a prova objetiva de múltipla escolha, que será realizada no dia 19 de março do próximo ano. Em Lagoa da Prata, uma briga em um bar terminou com um homem de 44 anos esfaqueado e morto. A polícia militar foi chamada e o suspeito detido. Segundo informações de testemunhas, o suspeito de 38 anos e a vítima faziam uso de bebida alcoólica, quando após o desentendimento, o homem atingiu a vítima com um golpe de faca. Indo agora para o sul de Minas, em Arceburgo, duas mulheres foram presas por suspeita de tráfico de drogas com 240 tabletes de maconha em um carro estacionado na garagem da suíte de um motel. De acordo com as equipes da polícia militar, eles receberam informações de que as mulheres seguiam com um carro com placas de Ribeirão Preto na rodovia MG449, com grande quantidade de drogas. O carro foi encontrado estacionado na garagem de um motel que fica às margens da rodovia. Foram apreendidos 242 tabletes de maconha, o que representa a maior quantidade de drogas já apreendida na cidade. O destino das drogas seria juiz de fora. Em carro do Rio Claro, um açougue foi alvo de furto e câmeras de monitoramento do local registraram toda a ação. O ladrão entrou pela frente do açougue, pulou o muro passando pelos fundos, em seguida arrombou a janela e entrou no comércio. Ele furtou um celular e certa quantidade de dinheiro do caixa. O criminoso ainda comeu alguns doces que são comercializados no açougue. A PM foi acionada no local e faz rastreamento para identificar o meliante. Mas até o momento, ninguém foi preso. Em Guapé, a polícia militar realizou uma abordagem a uma motocicleta, no entanto, os dois indivíduos fugiram. Durante a fuga, eles perderam o controle da motocicleta, caíram e pularam os muros de duas residências, deixando os pertences para trás. Dentro da mochila, estavam 66 pinos de cocaína e um tablete de maconha. Também foi encontrado uma identidade que pertence a um dos suspeitos, o qual é menor de idade. As drogas e a motocicleta foram apreendidas e, até o momento, ninguém foi preso. Em Campestre, o homem que esfaqueou a ex-mulher no meio da rua foi preso pela polícia civil. O crime aconteceu na última semana e a ação foi registrada por câmeras de segurança. A vítima, de 37 anos, passou por cirurgia e permanece na UTI do Hospital de Alfenas. De acordo com a polícia, o homem de 41 anos compareceu à delegacia ao lado de um advogado e foi cumprido o mandado de prisão, sendo o homem encaminhado ao sistema prisional. A conta de luz continuará com a bandeira tarifária verde para todos os consumidores em dezembro. Segundo a ANEEL, as condições para geração de energia pelas hidrelétricas são favoráveis e, portanto, não têm cobrança de taxa extra por quilowatt-hora consumido neste último mês do ano. Essa cobrança acontece quando estão acionadas as bandeiras amarela, vermelha ou escassez hídrica, que indicam que as condições são menos favoráveis. Quando o nível dos reservatórios das hidrelétricas cai, o governo tem que acionar as usinas térmicas, que produzem energia mais poluente e mais cara. Esses custos mais altos são repassados ao consumidor por meio da cobrança da taxa extra na conta de luz. Encerramos o nosso giro com notícia internacional. Um abrigo subterrâneo intitulado Bunker de Hitler, de 28 mil metros quadrados, utilizado por oficiais nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, está à venda. Localizado nas Ilhas Inglesas, o bunker tem trincheiras, estação de armas e canhões e pode ser comprado por 40 mil euros, o equivalente a 260 mil reais. O local foi construído entre 1942 e 1944, durante a invasão da Alemanha ao território britânico. A imobiliária responsável pela venda do local afirma que esta é uma oportunidade de ver como seria o dia D do ponto de vista alemão. A imobiliária responsável pela venda do local afirma que esta é uma oportunidade de ver